Já está aqui! É o Apolo G que já está connosco. Olá, muito bem-vindo. G, desculpa. Tudo bem? Apolo G, tudo bem? Muito bem-vindo. Tu estás aí desde o início do programa, meu. E não adormeceste. Muito obrigado. Obrigado, Bernice. Olha, ser muito bem-vindo. É a primeira vez que estás neste programa e segundo me pareceu, é a primeira vez que vens dar uma entrevista ao programa de televisão. Isto é verdade? É a primeira vez numa entrevista. E põe, vieste logo ao melhor, já viste a tua sorte. Ainda bem, não é? E estás tranquila? Notas que és uma pessoa tranquila? Tento estar, tento estar. Então não vou. Ele por dentro está a tremer. Não, estou não. Está só a fazer pós? Estou tranquila, estou tranquila. Está tranquila. Olha, nós hoje estamos a falar de nomes artísticos. Eu tenho que começar por te perguntar como é que escolheste o teu Apolo G. Apolo é um deus grego, é o deus do sol e o deus da guerra. Deus da perfeição também. Foi dado por um amigo meu, também amigo de infância, quando comecei neste mundo do rap. Boa, boa. Quanto tempo é que isso foi? Comecei a... Já cantava rap desde pequeno, mas a sério comecei a cantar desde 2012. Antes disso jogava a bola. Ah, é? Mas de forma profissional? Aqui em Portugal, cheguei de ir ao Marítimo Bay, 1º de dezembro. Ok. Sim, mas com contratos amadores, claro. Ainda tinha 18 a fazer 19 anos. E fora de Portugal, como é que tu jogaste? Conheço para o Cranger, em Londres. Foi de lá que... Foi aí é que a minha carreira acabou. Porquê? O que aconteceu? Então, houve muitos problemas e a equipa subiu para a 1ª divisão, disseram que eu não era experiente, que é para estar ali. Perguntaram-me se eu queria alguma ajuda e eu decidi vir a jogar em Portugal. Foi a pior erro que ele fiz. Ah, sério? Ficou por aqui. É, mas depois começaste na música. Foi. Acabou uma coisa... Acabou uma coisa... Começou a outra. Sim, por esse caminho, encontrei-me com uns primos que já não vi há muito tempo, que eram de um bairro chamado Cruz Vermelha, de onde vem o Plutónio. Yeah. Fizeste a ficar no nosso programa. É, e daí foi o meu primeiro vídeo, Migas Quatitude, e formamos um grupo chamado Guero Superstars. E há que ainda hoje mantém, não é? Sim, ainda os mantém. Cada um faz os seus trabalhos a solo, mas mesmo assim somos um grupo envolvido de 5 membros. Yeah. E todos têm carreiras individuais? Todos têm carreiras individuais e quando há tempo e a gente pode, fazemos trabalhos em conjunto. Apõem-se uns aos outros também, imagina. Exatamente. Olha, e tu neste momento ainda estás a viver em Londres, não é? Sim, em Londres já lá estou há 13 anos. Há 13 anos? Vens cá regularmente. Estou vivi só de férias, sim. Tipo imigrante, vens só aqui mandar a pau. E gostas de viver lá. Sentes que a vida é muito diferente lá e levavas cá, não sei se chegaste a ver cá. Já estou mais habituado a viver lá, mas os meus amigos, a infância, está tudo aqui. É. E olha, eu sei que lá estás a trabalhar numa mixtape, não é? Sim, sim. Como é que vai isso? É um projeto, vai ser a minha primeira mixtape. Está para breve, ainda é surpresa. Chama-se Robin Hood, que é Robin dos Bosques. É. E vai sair um vídeo já de dia 13 de maio, que é o intro da mixtape, é Smoke Some Times. Está lá, para lá. Smoke Some Times. E é um Afro Trav. Apólogi, vai ser o primeiro estilo também. Vou, vou. Não sei arriscar novas cenas. Olha, a Rita, a Rita é que domina os nomes das tuas músicas. Rita, queres? Eu vou dizer-me a bocado como é que se dizia. Ah, pois foi. É deixa, deixa muito. Deixa muito. Deixa o mundo girar. Deixa o mundo girar. Esta música, o par de dois, o Deixa Mundo Roda, foi feita, a seguida o Deixa Mundo Roda foi o par de um. Isto é a sequela, é a sequela do... Claro. Houve muito apoio pelos meus fãs, pediram o par de dois, como eu já tinha feito no Farto de Vida, e resolvei fazer um par de dois, que é este aqui. O primeiro já é mais uma relação, a dois, este aqui já é um homem mais solteiro, mais dos amigos e etc. Olha, diz-me uma cena, eu procurei um bocadinho pelas músicas de sonho que tu já fizeste e pelos teus trabalhos, e esta nova mixtape que estás a gravar é totalmente em inglês, continuas a cantar em crioulo? Como é que é? É o seguinte, esta mixtape vai ter algumas músicas feitas só em inglês, algumas em crioulo e outras vou misturar. Ou vou pôr um pouco de português, crioulo e inglês. Mas tu falas, estava com um bocado medo, tipo, a achar que, será que ele só fala crioulo e eu vou ter que fazer, que eu domino crioulo, tu não fazes ideia. Não vou misturar porque não é preciso, falas muito bem. Mas sabes algumas coisinhas, só sabes uma ou duas, não é? Não sei não, Rita, para com isso, não sei rigorosamente não. Olha, e este vídeo, deixa-me só, aquilo é caparica ou não? Foi gravado na caparica ou um vídeo? Aquilo foi feito em que é luz. Ai, em que é luz, ok. Pareceu uma, opa, opa, então, pareceu uma caparica, não. Rita, se fosse na caparica, o que é que mudava? Nada. Nada, era só uma, era curiosidade. Era curiosidade? Eu gosto de saber onde é que eles gravam. Então, olha, e com esse teu coletivo, de onde também está o Plutónio, vocês estão a preparar também alguma coisa? Neste momento, cada um está a preparar os seus próprios trabalhos, o Plutónio está um pouco ocupado com o seu álbum, que é o Prito e Vermelho, está para muito breve também, fortíssimo. Há de cá vir, há de cá vir. É, e eu também agora estou a preparar a minha primeira mixtape, estou a tentar fazer tudo a solo, porque eu comecei mais em participações, com o Plutónio, etc. E como os fãs pediram um trabalho a solo, vou lançar esta mixtape, para muito breve. Antes do verão. O que vai estar a fazer os vídeos vai ser o I.M. Designs, 25 Records, de Yannick Monteiro. Isso é tu, pessoal, que vive contigo lá, ou que está... E Yannick Monteiro também vive em Londres, mas faz vídeos para muitos artistas cá em Portugal, mas é o que faz os meus vídeos. Minha preferência em vídeos é mesmo... Já tem um relator, e tal... Já tem o Prito todo, é em Torágio. É em Torágio. É em Torágio. Olha, por acaso, esta música tem mesmo um nome difícil, a Rita estava a tentar e parecia espanhol, mas tu tens uma música que é muito mais fácil de dizer em português e fica com o ouvido, fica no ouvido. Manda vir mais um copo. É literalmente isso. Exatamente. O manda vir mais um copo é de mais um dos membros do grupo, que é o Onat, que também faz parte, que era o Superstar, e o Katanga também quem tem no som, e sim, foi o último trabalho que eu lancei cá para fora, que foi o manda vir mais um copo, foi uma participação outra vez com o Onat, e sim, foi muito bom. Bom, 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 olha, ficamos contentes de que tenhas vindo pela primeira vez aqui e que venhas vindo falar um bocadinho do teu trabalho, nós estamos aqui a passar alguns dos teus videoclipes, vamos também deixar a tua página de Facebook para o pessoal acompanhar e deixar um like, e juro que fiquei surpreso pela positiva com isto, estive a pesquisar um bocadinho na tua página hoje, pá, e sempre que tu pões qualquer coisa, é pessoal, de Angola, do Brasil, de França, de não sei de onde, pá, sou teu fã, curto do teu som, tens a pessoa a seguir-te no mundo inteiro. Eu tenho tarde porque a vida que eu vivo em Londres, eu venho sempre a Portugal e eu vejo meus amigos, é muito diferente da vida, do que se passa aqui em Portugal, e então é por isso que eu escolhi fazer a música, que é para poder mostrar aos meus amigos daqui, o que é que se passa lá fora, no mundo mais aberto, e... Achas que nós não temos tanta noção daquilo que se passa? Tem noção, mas Portugal, para mim, dizer que estou aqui a viver como um imigrante seria difícil, mas Londres é mesmo país de um imigrante, eu ali sou um imigrante, então eu tenho mais feedback de pessoas como França, Luxemburgo, Holanda, que também são portugueses, mas estão lá fora a batalhar para uma vida melhor, pronto, são esses é que me dão mais o apoio, as mensagens, mas de todo o lado do mundo, sim, como Portugal, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, sim, estou muito contente mesmo. Olha, ficamos muito contentes por te receber aqui também, podem deixar um like na página do Apolo G e seguir o seu trabalho, dia 13, já na próxima sexta-feira, vai então sair uma música nova, que é a intro da tua mixtape. Da mixtape, exatamente, é o Smoke Sometime. Smoke Sometime. É um vídeo mais alegre, mais dançante. Nice, nice, olha, muito obrigado por ter vindo até aqui, fica bem, até a próxima. Muito obrigado, muito obrigado. Bom trabalho. Bom trabalho.